E aí pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre progressão geométrica. O que é progressão geométrica? É uma sequência na qual cada termo é o anterior vezes a razão. Repito, primeiro, cada termo é o anterior vezes a razão. Vamos começar com um exemplo. Esta sequência, 1, 2, 4, 8, 16, 32, é uma progressão geométrica. Por quê? 2 é o dobro de 1, 4 o dobro de 2, 8 o dobro de 4 e assim por diante. Então nós temos cada termo igual ao anterior multiplicado por 2. É uma progressão geométrica de razão 2. A razão da progressão geométrica nós abreviamos pela letra Q. Supondo que a progressão já esteja montada, que é este caso, para encontrar a razão basta dividir um termo pelo anterior. Neste caso optei por dividir o 2, que é o segundo termo, pelo 1, que é o primeiro termo. 2 dividido por 1 resulta em 2. Mas também poderíamos ter feito o cálculo dividindo 4 por 2, 8 por 4 e assim por diante. Basta dividir um termo pelo anterior e encontramos a razão. A progressão geométrica, assim como a progressão aritmética, é uma sequência que obedece a uma ordem. E esta ordem tem uma certa numeração, assim como nós vimos na progressão aritmética. Vamos recordar? A progressão geométrica pode ser representada por A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, quarto termo e assim por diante. Um termo genérico desta sequência nós chamamos de AN. A partir desta recordação e da definição de PG, cada termo é o anterior vezes a razão, a razão, podemos definir a fórmula. Vejam a definição. O segundo termo da PG, A2, é o anterior a 1 vezes a razão Q. Então dizemos que A2 é A1 vezes Q. O terceiro termo, A3, é o anterior a ele, A2, multiplicado pela razão. Como nós calculamos logo acima, o valor de A2 é A1 vezes Q. Substituindo A2 por A1 vezes Q, obtemos A1 vezes Q e vezes Q. Q vezes Q, que é o quadrado. A3 é igual a A1 vezes Q ao quadrado. O quarto termo da progressão geométrica é o anterior multiplicado pela razão, A3 vezes Q. A3, como nós calculamos agora, é igual a A1 vezes Q ao quadrado e vezes Q, resultando assim em A1 vezes Q ao cubo. O quinto termo da progressão é o antigo, anterior a A4 vezes a razão Q. A4 foi calculado agora, A1 vezes Q ao cubo e vezes Q, obtendo assim A1 vezes Q à quarta. Você deve ter notado que A2 é A1 vezes Q elevado a 1. A3, A1 vezes Q elevado a 2. A4, A1 vezes Q elevado à terceira. A5, A1 vezes Q elevado à quarta. Sempre um número a menos. Então, por exemplo, A10. Quem seria A10? A1 vezes Q elevado à nona. Basta tirar 1. A27. A1 vezes Q elevado a 26. Vamos generalizar? A1, o enésimo termo, é igual a A1, o primeiro termo, multiplicado pela razão elevada a N menos 1, que é na realidade a distância do primeiro termo até o enésimo termo. Mas nem sempre nós conhecemos o primeiro termo. Por isso, nós temos uma variação desta fórmula. É a fórmula AN igual a M, que representa outro termo da PG, que pode ser o A2, o A3, o A4, vezes a razão elevada a N menos M. Então, usamos a primeira fórmula quando conhecermos o A1 ou quisermos encontrá-lo. E a segunda fórmula para relacionar dois termos do meio da PG. Vamos usar? Vamos pôr em prática? Veja um exercício. Calcular o décimo termo da sequência. 1, 2, 4, 8. Esta sequência nós já vimos no comecinho da aula, em uma progressão geométrica de razão 2. 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8 e assim por diante. Para encontrar a razão, dividimos um termo pelo anterior. Neste caso, o segundo termo 2, dividido pelo primeiro termo 1. A razão vale 2. O primeiro termo desta progressão, A1, vale 1. A questão pergunta qual é o décimo termo da sequência. Quem é A10? Pela definição que você viu agora, A10 é igual a A1 vezes Q elevado a nona. Substituindo o A1 por 1 e a razão por 2, obtemos A10 igual a 1 vezes 2 elevado a nona. Como 2 elevado a nona equivale a 512, 1 vezes 512, 512. Nem sempre nós temos o A1 para calcular o enésimo termo da PG. Pode acontecer o contrário. Nós podemos conhecer um termo qualquer e também a razão e partindo daí calcular o A1. Vamos ver o exemplo? calcular o primeiro termo da progressão geométrica PG em que a razão é 3 e o quinto termo é 162. Então nós conhecemos o quinto termo, A5. Ele é igual a 162. A razão é igual a 3. Pelo que nós já definimos, A5 pode ser escrito como sendo A1 vezes a razão Q elevada a quarta. Agora basta substituirmos A5 por 162 e a razão por 3, obtendo assim 162 igual a A1 vezes 3 elevado a quarta. Fazendo a conta, 3 elevado a quarta resulta em 81. 162 igual a A1 vezes 81. Dividindo os dois lados por 81, 162 dividido por 81 resulta em 2. E 81 vezes A1 dividido por 81, A1. Podemos dizer então que A1 é igual a 2. Outra parte importantíssima da progressão geométrica é o termo médio. Existe uma propriedade que diz que em toda PG, cada termo a partir do segundo é a média geométrica entre o anterior e o posterior. Mas para usar na prática, nós fazemos um pouquinho diferente. Veja um exemplo. Eu montei uma PG com três termos apenas. 1, 3 e 9. O termo do meio 3 elevado ao quadrado é exatamente igual ao produto do seu anterior, que é 1, pelo posterior 9. 3 ao quadrado 9 é exatamente igual a 1 vezes 9. Outro exemplo. Uma PG, 4, 8, 16. O termo do meio é 8. 8 elevado ao quadrado é igual ao anterior 4 vezes o posterior 16. Então teríamos 64 igual a 4 vezes 16, que também é 64. Isso aparece bastante no vestibular na forma de exercícios. Vamos fazer um exercício? Acompanhe comigo essa questão. Calcule o quarto termo da PG. x menos 6, x menos 4, x. Notem que nós temos três termos em sequência. O termo do meio, x menos 4. Então o termo do meio ao quadrado, x menos 4 ao quadrado, é igual ao produto do anterior pelo posterior. x menos 6, que é o anterior, vezes o posterior, x. x menos 4 ao quadrado é o quadrado perfeito. Lembram da fórmula? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, x, vezes o segundo, 4. 2 vezes x, vezes 4, 2 vezes 4, 8. Resulta em 8x. E mais o quadrado do segundo, 4 elevado ao quadrado, 16. Do lado direito, temos x menos 6 multiplicado por x. Basta aplicar a distributiva. x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 6, menos 6x. Agora nós podemos subtrair x ao quadrado dos dois lados desta equação. O x ao quadrado da esquerda vai ser automaticamente cancelado, e o da direita também, resultando em menos 8x mais 16 igual a menos 6x. Agora eu vou somar 8x dos dois lados. Na esquerda, menos 8x mais 8x cancela, é zero. Sobra 16. E na direita, temos menos 6x mais 8x. Menos 6x mais 8x, 2x, igual a 16. Dividindo os dois lados por 2, x resulta em 8. Mas, você deve estar lembrado que ele não pediu o valor de x. Ele pediu o quarto termo da sequência. Encontrando o valor de x, nós temos que substituir na progressão geométrica. Vamos fazer o cálculo. A progressão geométrica, como você se lembra, x menos 6, x menos 4 e x. Nós descobrimos que x é igual a 8. Substituindo x por 8, obtemos 8 menos 6, 8 menos 4, 8. 8 menos 6 é igual a 2. 8 menos 4, 4. E o próprio 8, que é o terceiro termo. Nós obtivemos uma progressão geométrica com os três primeiros termos valendo 2, 4 e 8. Para encontrar a razão, basta dividirmos um termo pelo anterior. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou 8 dividido por 4 também é igual a 2. Então, a razão desta progressão, 2. Para avançar na progressão, basta multiplicar um termo pela razão. Por exemplo, 2 vezes a razão, que é 2, resulta em 4. 4 vezes 2, 8. E agora, 8 vezes 2, 16, que é o quarto termo desta progressão. Hoje nós vimos uma pequena revisão de progressão geométrica. Abordamos o termo geral, a razão, e o termo médio da progressão geométrica. Só que hoje eu vou encerrar a aula de uma maneira diferente. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Vamos supor que alguém ofereça para você um emprego e que nesse emprego você vá receber 1 real pelo primeiro dia de serviço, 2 reais pelo segundo dia de serviço, 4 reais pelo terceiro dia, e assim durante 20 dias apenas. Será que você aceitaria esse emprego? Será que valeria a pena? Faça os cálculos. Veja o potencial da progressão geométrica. Até a próxima aula. Estudem bastante.